Vamos fazer agora essa cheesecake de amendoim? Já deixa pra sua festa junina, hein? Vamos começar levando o amendoim pro processador até virar uma farofa bem fininha. Junto o biscoito e deixo processar bem. Derreto a manteiga no micro-ondas e vou colocando aos poucos até virar uma farofa grossa. Agora vou amassando aos poucos. Pode até usar um copo pra ajudar até ficar bem retinha. Pro recheio a gente vai hidratar a gelatina e levar ao micro-ondas, mas só por 15 segundos. Na batedeira o cream cheese e o açúcar de confeiteiro. Bate bem até ficar homogêneo. Junto o doce de leite, deixo bater mais um pouquinho. E agora só pra misturar o amendoim. Junto agora o creme de leite batido e misturo delicadamente. Viro a gelatina já derretida e misturo somente o suficiente. Viro na forma onde foi feito a base de biscoito. E agora é só espalhar, levar pra gelar num mínimo de 4 horas e desenformar. Pra decorar, use somente um doce de leite maravilhoso. Pra deixar isso tudo mais saboroso. Parte difícil do trabalho. Será que isso aqui tá bom assim, cremosinho? Ficou divino, mistura perfeita. Faz aí pra sua festa! Ficou divino, mistura perfeita. Música Música